Conosco, de Joanesburgo, Jorge Bizos, amigo pessoal de Nelson Mandela e um dos seus principais defensores durante a época do Apartheid. Na África do Sul, diz-se que Mandela é o pai da nação e você o pai espiritual. Obrigado por me dar a oportunidade de me dirigir aos telespectadores gregos e de outros países do mundo. Como o descreveria Mandela? É o homem que sacrificou a vida pelo bem do povo sul-africano, também pela população africana e pela do resto do mundo. Que momento destacaria da voz à amizade? O facto de que não quisesse permanecer na presidência durante mais de um mandato. Queria dar exemplo aos políticos sul-africanos e provavelmente aos políticos de toda a África, onde normalmente os presidentes se alapam ao poder durante toda a vida. Mesmo quando dizem que acreditam na democracia, na realidade depois convertem-se em ditadores. Como conheceu Mandela? Conheci Mandela na universidade em 1948. Era mais velho do que eu, por isso se converteu em advogado um pouco antes. Em 1954, um juiz perguntou-lhe Você quem é? E ele respondeu Sou Nelson Mandela e sou advogado. O juiz pediu-lhe papéis que certificassem que efetivamente era advogado. Ele respondeu que não os tinha nesse momento, o que era normal, porque ninguém os costumava levar consigo. Mas apesar de toda a gente saber que Mandela era advogado, o juiz disse Vá-se embora, não tenho o direito a falar neste tribunal. Foi então que me atribuíram o caso. Ganhámos. E desde então ficámos muito amigos. O senhor visitou Mandela muitas vezes na ilha de Robben, onde passou 18 dos 28 anos a que foi condenado, como recorde esse período. Era uma pessoa otimista. Confiava em que um dia os sul-africanos conquistariam a liberdade, a democracia e a igualdade. Quando fui pela primeira vez à ilha, veio com oito carcereiros. Vinha no meio desses oito homens. E eu fui abraçá-lo. Perguntou pela família e de repente disse-me George, não estou preso há muito tempo, mas perco os meus modos e tornei-me cruel. Esqueci-me de te apresentar a minha guarda-real. E foi então que me apresentou os carcereiros. Desde que se retirou do poder, evitou pronunciar sobre assuntos políticos, com exceção da luta contra a Sida. Porquê? Porque era uma doença secreta. Não admitiam a sua existência. O filho mais velho morreu com Sida e a família não queria que se soubesse. Mandela fez questão de divulgar e culpou o ex-presidente Mbeki de não ter feito o suficiente para lutar contra o problema da Sida, e é um problema extremamente sério na África do Sul. E ele disse-me de não ter feito o ex-presidente Mbeki de não ter feito o ex-presidente Mbeki. Mbeki de não ter feito o ex-presidente Mbeki de não ter feito o ex-presidente Mbeki pego. Obrigado.